Se tu gosta de uma carne que desmancha na boca, essa é a receita tatu ao molho de vinho top das galáxias. Comece a receita com uma peça de tatu inteira e com facas coqueiro faça 5 bifes bem bonitão. Depois de cortar, tempere com sal de parrilha os dois lados. Em uma panela de pressão, coloque uma colher de sopa de banho de porco e espere esquentar e sede um lado do bife e depois sede o outro. Aproveite e pica duas cebolas que essa história é que cebola tira o fio da faca tudo mesmo. Fritei toda a cebola na mesma gordura da carne para pegar o sabor e acrescentei 4 dentes de alho. Manjeirona e cebolinha verde e uma pimentinha do reino. Com facas coqueiro piquei 3 tomates bem miudinho para fazer o molho. Coloque mais um pouquinho de sal de parrilha e é só voltar com a nossa carne para a panela. Coloque 200ml de vinho tinto seco por cima da carne e vai espalhando por toda a carne para ela sentir bem o vinho. Daí é só tampar a panela e depois que pega a pressão, deixe na pressão por 30 minutos. Corre lá no link da minha bio que vai direto para a loja virtual deles e adquire a sua faca coqueiro com 20% de desconto no cupom RECEITAEMCASA20. E agora é só colocar um pouquinho do molho em cima dessa carne e olha, ficou uma delícia. Só que depois de pronto...